Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia. Ele acompanhou a coletiva da reunião do presidente interino Michel Temer com líderes da Câmara e tem as informações para a gente, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Renata, a reunião deve ter durado pouco mais de duas horas. Foi o primeiro encontro do presidente interino Michel Temer com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. Depois do encontro, tanto os líderes quanto o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vira Lima, conversaram com a imprensa. Esses líderes afirmaram que o presidente Michel Temer pediu a eles que essas reuniões se intensifiquem, ocorram mais de uma por mês. E também o presidente interino teria dito aos líderes, segundo eles próprios, afirmaram à imprensa que não vai se intrometer em assuntos do legislativo. Já o secretário de governo, Geddel Vira Lima, afirmou que o presidente interino Michel Temer pediu aos líderes agilidade na apreciação de cinco medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara dos Deputados e, por conta disso, outros projetos não podem ser analisados enquanto essas medidas não forem analisadas e votadas pelos deputados. O ministro Geddel Vira Lima também disse que assuntos da área econômica devem ser discutidos pelos ministros do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá, e da Fazenda, Henrique Meirelles, pediu, disse que o tempo da política não é o mesmo tempo da notícia, que o governo está começando, que várias medidas ainda vão ser anunciadas, mas elas estão sendo estudadas e que as medidas da área econômica também, quando forem anunciadas, elas devem ser anunciadas com precisão para elas serem efetivas. O tempo vai ser da formação da equipa econômica, eles estão trabalhando em cima dessas medidas, estão checando números, estão avaliando o déficit. Nós precisamos ter cautela na apresentação dessas medidas, até porque o fundamental é mostrar à sociedade, ao mercado, aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que há um governo que vai agir com responsabilidade e que, quando apresentar medidas, metas, parâmetros, serão coisas absolutamente execuíveis, nas quais eles poderão acreditar para planejar os seus investimentos. O economista Elon Goldfey foi confirmado para chefiar o Banco Central. Ao fazer o anúncio da nova equipe econômica, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quer garantir autonomia a toda a diretoria do Banco Central. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. Quatro nomes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. São eles, Marcelo Caetano, que vai assumir a Secretaria da Previdência, agora incorporada ao Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida, que vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ser responsável por analisar as contas públicas, fazer uma análise das despesas do governo. Carlos Hamilton, que vai coordenar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E segundo Henrique Meirelles, vai formular as principais políticas macroeconômicas do novo governo. E o ministro da Fazenda anunciou também Elon Goldfey como presidente do Banco Central. Esse cargo que comanda a política monetária e cambial do governo e que precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Como o cargo de presidente do Banco Central perdeu o status de ministério, Henrique Meirelles disse que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante a autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. A prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro, ela será, através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central. E mais do que isso, nessa PEC será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Henrique Meirelles disse também que é preciso muita cautela e discussão sobre as medidas econômicas. O ministro da Fazenda reafirmou o que havia dito ontem às centrais sindicais, de que se nada for feito, o desemprego pode chegar a 14% ao ano ou até mais. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc. E várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14% ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Henrique Meirelles disse ainda que Otávio Ladeira permanece, por enquanto, como secretário do Tesouro e Jorge Rachid também permanece na Secretaria da Receita Federal. O ministro disse ainda que a próxima rodada de decisões vai ser sobre os nomes para comandar os bancos públicos. De Brasília, João Pedro Neto. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, reafirmou hoje o compromisso com o direito de acesso à saúde pública e a continuidade do Sistema Único de Saúde. O SUS é uma cláusula da Constituição de Saúde Universal para todos. É evidente que não há recursos para se dar tudo a todos. O SUS tem funcionado com os recursos que tem, atendendo ao máximo de pessoas com as melhores condições possíveis. Estou buscando, junto à equipe econômica, estarei com o ministro Romero Juca, quarta-feira, pedindo que o que foi previsto no orçamento de 2016 seja aplicado. Houve um corte de R$ 5,5 bilhões feito pelo governo anterior e eu espero poder recompor esses valores para que todos os compromissos do ministério sejam cumpridos. Se a equipe econômica que acaba de se instalar não tiver condições de recompor esses valores, então aí sim nós iniciaremos a análise de que áreas poderão cooperar com o ajuste fiscal. Mas, em princípio, a nossa tarefa é buscar e recompor os recursos que estavam previstos no orçamento deste ano. A Lei de Acesso à Informação completou quatro anos. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso à informação a órgãos e entidades da Administração Pública Federal. O ouvidor-geral da União conversou com a nossa equipe e falou sobre as ações do governo para aumentar cada vez mais a transparência nos gastos públicos. A expectativa agora, até mesmo pelo novo papel da CGU, a CGU sendo criada como Ministério da Transparência e Fiscalização e tendo a transparência de forma expressa no seu nome, é a melhoria na transparência. É alcançar mais cidadãos. Aqueles cidadãos que ainda não se interessaram pela Lei de Acesso à Informação. E a gente vai conseguir isso como? Melhorando primeiro o portal da transparência. A Secretaria de Transparência e Prevenção está criando um novo portal que é mais fácil, mais acessível e com mais informações ao cidadão. E também uma política de trazer a Lei de Acesso à Informação com maior publicidade e maior alcance junto a estados e municípios. A transparência gera transparência. Quanto mais informação estiver acessível ao público, mais interesse ele tem para se aprofundar daquele pedido. Para se aprofundar de minúcias, talvez, de como a administração pública funciona. Isso é importantíssimo para o cidadão. Até o final da tarde desta terça-feira, o Exame Nacional do Ensino Médio já havia registrado mais de 5 milhões de inscrições. A expectativa é que pelo menos 8 milhões de estudantes participem do Enem, que está marcado para novembro. O prazo para as inscrições termina na sexta-feira e podem ser feitas pela internet. O endereço é esse aí que aparece na sua tela. Para facilitar a vida do microempreendedor individual, a Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional lançaram o aplicativo MEI. Pelo aplicativo, o microempreendedor pode acompanhar a situação tributária e ver, por exemplo, se está devendo algum imposto. É possível também gerar o documento de arrecadação para pagamento, conferir a situação e períodos de opção pelo Simples Nacional, além de informações. O aplicativo está disponível nas versões Android e iOS. A tocha olímpica já está no Espírito Santo. Hoje, o símbolo olímpico passou pelas cidades de Guarapari, Vila Velha e Vitória. Amanhã, a tocha segue para os municípios de Serra, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, também no Espírito Santo. Na quinta-feira, a chama olímpica estará na Bahia. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto